A Sumida apareceu, e aí gente, eu tô na Zinzane, fazendo umas comprinhas, passando aqui pra conhecer a loja Eu tô com a Jaque aqui, ó, super gente boa, tá me atendendo, super simpática, atenciosa E cada modelo lindo que tem aqui, olha, já fiquei apaixonada por esse, ó Olha que vestido mais lindo, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês dessa loja linda Que tem aqui no Prudente Shopping, Presidente Prudente, tô apaixonada já Ela é do Rio de Janeiro, veio pra cá Meninas, pense em vestidos lindos E eu já tô escolhendo aqui o meu, olha esse aqui, que lindo Bem assim, pra praia, bem soltinho Vou passar aqui, vou mostrar um pouquinho pra vocês das tendências E ó, Jaque, a Jaque tava falando aqui pra mim, que a tendência agora é terracota, é isso, Jaque? Isso mesmo, terracota, super em alta E eu vou mostrar pra vocês Aí é assim, né, a gente adora vir comprar E ó, quem fica esperando, ó Tá com paciência hoje, amor? Tô com sono já Tô cansado de ficar no celular aqui Até você experimentar essas roupas aí Não pode ver uma loja nova Uma novidade que vem correndo Tem que esperar, marido é assim, ó Marido bom é assim, tem que esperar E vamos que vamos Marido bom é assim, ó E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Obrigado, Ana. Se inscreva no canal. 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 E vamos que vamos. Ana Cavalheiro. Um beijão. Se inscreva no canal. Tchau, tchau.